Eu acho que você resumiu bem vários pontos que eu costumo identificar com a galera que faz esse movimento que é muito interessante para quem está querendo fazer uma transição dessa, tenha em mente, né? Primeira coisa que eu identifiquei na sua história foi esse negócio, esse empreendimento, esse projeto está relacionado às suas paixões. Você não saiu vendendo empadinha pra Yana, né? Você foi trabalhar com uma parada que é relacionada à viagem, naquele momento ali, festas, que eram duas paixões muito fortes em você. Então, mesmo que você estivesse comendo merda pra caralho e não se dando bem, você está trabalhando com aquilo que, porra, você amava fazer. Então, acho que esse é um ponto super importante. O segundo foi que você não saiu de um dia pro outro, abandonou a porratura e foi, né? Você foi levando em paralelo, então, você foi testando, validando uma série de coisas antes de fazer essa transição. Não foi simplesmente. Tive uma ideia, abandonei e vou agora criar. E você foi também tendo planejamento e economias aí, pra pelo menos o mínimo de tempo que você... Porque cada um tem esse parâmetro. Tem gente que precisa de dois anos, tem gente que precisa de seis meses, mas você se planejou pra ter essa economia mínima aí pra fazer a transição. Outro ponto que eu entendi bem importante foi essa resiliência e esse conforto que você desenvolveu com a incerteza. Que talvez viesse de casa, da educação, né? Então, tem gente que tem isso, dos pais já passam por isso, tem gente que tem que desenvolver, mas esse foi um ponto importante que eu acho que de todo empreendedor, né? Esse conforto com a incerteza, com a insegurança é a única certeza que você tem, né? Porque eles vão mudar muito rápido e tal. E outro ponto que eu achei muito legal, que eu acho que se você puder desenvolver um pouquinho, foi a questão do mentor, né? Você ter um mentor ao longo desse processo, alguém que já passou por coisas parecidas, que possa compartilhar um pouco da experiência, ou alguém que possa te orientar. Enfim, me conta um pouquinho como que você identificou, como que você achou, e como que era essa conexão com o seu mentor. Eu tive um mentor que, pô, é um caso muito interessante. Quando eu tinha 19 anos, eu trabalhei como extra natal em uma loja de roupas. E por muito por acaso, assim, esse cara passou a comprar comigo algumas roupas e tal. A gente começou a ter um relacionamento legal de conversar e etc. E um dia ele falou pra mim, é, que você me perguntou, você faz faculdade? Eu falei, faço administração na PUC, eu tô no terceiro período. E ele falou, pô, mas você não quer estagiar? Eu falei, ah, eu quero bastante estagiar, mas, pô, tô no terceiro período ainda. E ele falou assim, é, que me manda o seu currículo, porque eu acho que eu tenho uma vaga pra você. E esse cara era um grande, grande executivo do grupo EBX, que eu fui trabalhar posteriormente. E esse cara me levou, ele me introduziu, de fato, no mercado corporativo, onde eu aprendi tanto ao longo dos cinco anos. De fato, o grupo EBX foi uma escola muito interessante. E esse cara, ele virou meu mentor, assim. É, sempre que eu ia criar um negócio, eu voltava com ele. Eu falava, pô, faz sentido isso, não faz. Tô pensando nesse investimento, faz sentido, não faz. É, pô, o grupo tá ruim, eu tomo essa decisão de sair, ou não tomo. Até mesmo pra mudar de área dentro do grupo, eu consultava ele. Ele sempre foi muito solícito. Então, esse cara tem uma marca muito grande na minha vida profissional, que eu sempre consultei. O segundo mentor que eu tive foi muito o momento de transição, exatamente, da vida corporativa pra vida empreendedora. Era um cara muito, também, despregado de tudo, e muito querendo fazer a sua própria trajetória ali. Já tinha ido morar no Vale do Silício, já tinha conhecido muita gente, já tinha criado coisas, etc. E eu perguntei, eu falei, cara, como é que foi? Ele era gerente geral de uma área grande de governança corporativa, e ele tinha abandonado tudo pra cair dentro do empreendedorismo. E aí eu consultei muito, ele falei, cara, como que funciona isso? Ele é casado até hoje. Ele me falava, Vector, é muito difícil quando você é casado, você tem a pressão da sua esposa nas casas, você tem a pressão social de onde você trabalha, no que você trabalha, e eu saí de uma área super confortável pra empreender. Mas o caminho que eu segui é esse, 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 esse. E você vai absorvendo aquilo, vai entendendo o que é difícil você superar dentro da sua personalidade, de como que você vai contornar aquilo, caso você se arrisque. No meu caso, eu queria fazer um pouco da trajetória que ele fez no Vale do Silício, então eu pedi muita indicação pra ele. Ele preparou minha cama no Vale do Silício, ele me apresentou o local que eu ia ficar, me apresentou a pessoas, me apresentou a lugares pra eu ir, me explicou um pouco do que eu ia ver lá. Então é um cara que, pô, nessa fase da transição foi muito bom, e me ajudou a tomar essa decisão. Então foram pessoas que me ajudaram em dois momentos, no momento da entrada do corporativo e sempre me consultando. E aí só vale aqui uma curiosidade interessante, que esse mesmo mentor meu, que me levou pra corporação, depois veio a ser o meu primeiro investidor em uma das minhas startups. Então, pô, não existe um mentor melhor do que esse. Até hoje a gente se fala sobre os negócios. E é engraçado também, uma outra curiosidade, que é o give back, né? Porque hoje ele me manda, ou amigos das filhas dele, pra conversar sobre a área profissional, como tomar decisão e etc. Então isso é muito curioso, muito bom. Eu acho que eu tive esses dois mentores e uma das coisas que me colaborou muito, o Vale, é esse mindset colaborativo, assim, né? Se abra com pessoas que tiveram experiências diferentes das suas, e principalmente aquelas que tiveram experiências que você gostaria de ter, pra que você comece a organizar suas ideias e que você tome uma decisão mais assertiva praquilo que você quer dar como próximo passo. Então mentores, e além de mentores, pessoas que você possa conversar, é extremamente essencial nesse processo. Animal, cara. Eu tive também vários mentores ao longo da minha vida e eu posso dizer como é importante esse tipo de aconselhamento, orientação, porto seguro, né? Pra você compartilhar várias vulnerabilidades, medos que você tem, né? E muitas vezes esses medos são ilusões que simplesmente ao conversar com alguém, ele vai falar, isso é normal, relaxa, faz parte, lá na frente, se vai valer a pena, e vai te dando essas pequenas seguranças pra você seguir em frente. Apoio do projeto para o vídeo da minha vida, e vai a prender oочlongado, e vai te dar para a ti minha... E vai te dar pra você igual mesmo aqui.